Massa Branca do Ceará Sábado passado você deu e mané fudo, comigo agora mané fudo e eu em você Tá na cidade, converso com delegado, debate desse sapato, antes que mané fudeu Tá na cidade, converso com delegado, debate desse sapato, antes que mané fudeu Você vai se complicar, nunca se sabe do que vai acontecer Quem vai na frente sempre vai na preparada Converse com o delegado, tem mais chance pra você Sabe o passado, você deu em manéfo Domingo agora, manéfo deu em você Tá na cidade, converso com o delegado Departam desse sapato, outros que manéfodê Asa branca, balança tripa, vem antes de morrer Não faz nem mais nem mesmo pra dançar nesse corró Ei, minha filha, cuidado pra não pegar no carro, sei o que tem aqui Sabe o passado, você deu em manéfo Domingo agora, manéfo deu em você Tá na cidade, converso com o delegado Departam desse sapato, outros que manéfodê Sabe o passado, você deu em manéfo Domingo agora, manéfo deu em você Tá na cidade, converso com o delegado Departam desse sapato, outros que manéfodê Tem morador, só vivo de igreja Manéfo, exécutinho ou dois homens pra brigar Tem que fazer, quer pecer, não dá um jeito Que essa falta de respeito, não pode continuar Sabe o passado, você deu em manéfo Domingo agora, manéfo deu em você Tá na cidade, converso com o delegado Departam desse sapato, outros que manéfodê Cadia de brito, olha teu pai de novo no corró, minha filha Nossa senhora, parece até o pole de Antônio Gaspar Tchau, tchau, tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti